Oi gente, voltei aqui com mais vídeos extras, então fique esperta, coloque seu sininho ali pra tocar porque o vídeo extra, ó, tem hora não, hein? Cai de paraqueles aqui, então agora você vai assistir um vídeo extra maravilhoso com uma dica incrível, não esquece, se você tá assistindo esse vídeo extra, por favor, se inscreva no canal, tá gente? Dá seu like, compartilha, ó, vou agora deixar vocês com esses vídeos extras, mas não esquece, segunda tem vídeo, quarta tem vídeo, quinta, sexta e sábado temos o que amor? Ao vivo! Então, a semana inteira tem o que, gente? Tem atividade aqui dentro do canal, se você está perdendo é porque não está sendo inscrito aqui, que eu tô sabendo, não está colocando o sininho ali pra tocar, então, ó, beijo, não esquece, descrição do vídeo sempre tem coisa boa, principalmente os meus cursos que eu estou ministrando dentro do site, dá uma passadinha lá pra você conhecer, tá bom? Ó, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, vamos fazer a base do tamanho 52 que me pediram. Todas essas medidas estão na tabela na descrição do vídeo. Então, se você tá querendo uma tabela industrial, eu estou usando essa que eu tô disponibilizando na descrição do vídeo. As tabelas servem pra quê? Você tem um rumo pra te ajudar, mas se for fazer no seu tamanho de corpo, eu preferi você tirar as suas medidas. Mas eu vou fazer o tamanho 52 tabelado pra você ver que é a mesma coisa que a gente faz pra qualquer outro tamanho. Eu vou pegar as minhas costas, que nesse caso é 43, e vou pegar e dividir por 2, que dá 21,5. E vou marcar 21,5 aqui. Marquei tranquilamente. Vou fazer a minha linha. Fiz a linha aqui. O que eu vou fazer agora? Fazer a altura ali da minha cava. A altura da cava é sempre o 21,5 aqui, mais 5. Então, vai dar 26,5. Venho e marco. 26,5 aqui. 26,5 aqui. Pronto, marcado. Dou uma puxadinha aqui pra me ajudar. Agora, eu vou marcar a altura da minha cintura. E no caso, a altura da cintura é 45. Eu venho aqui e marco 45. Aqui tem a altura do quadril, que é 23, mas o meu papel vai até 60. Então, pra 23 ainda falta quanto aqui? Deixa eu ver. Falta bastante, mas não significa que eu não vou usar o quadril aqui. Então, pronto. Se a minha blusa for tamanho 60, ela já tá aqui. Mas, é claro, pode ser maior. Agora, a gente vai fazer o quê? As divisões para os decotes. A divisão pro decote é sempre o 21,5, o que eu achei aqui, dividido por 3, que dá 7,16. Então, a gente coloca 7. E descendo sempre 7, mais 2, que é 9. Venho aqui a minha curva e faço bonitinho o meu decote. Faço as minhas caídas do ombro. 3 para as costas, 4 para frente. E faço o risco da queda do ombro aqui. A medida desse ponto até esse aqui, eu tenho que achar e achar metade disso, olha. Então, a minha distância aqui dá 22,5. 22,5 dividido por 2 dá 11,25. Então, vou marcar só 11 mesmo, para ficar bacana. Marquei 11, entro 1,5 aqui. Agora, vou colocar a quarta parte do busto aqui. O busto tamanho 52 é 112, a quarta parte 28. Então, venho e marco 28 aqui, olha. Marco minha cintura, que é 100, então aqui é 25. E marco o quadril, que é 126. Então, quarta parte 31,5. Marquei aqui, faço aqui. Então, fiz. Agora, vou fazer as curvas da cava. Venho com a minha curva aqui e tenho que juntar esses três pontos. Então, venho aqui, olha, e junto esses três pontos. Tá vendo que aqui, eu vou fazer só para vocês enxergarem. Aqui, ele fica muito cavado. Então, eu faria mais assim, olha. Só para dar esse acerto. E de verde, a gente faz as costas. Que é encostar aqui e vem encostando ali, olha. E faz essa curva. Tanto que a curva das costas está melhor que a curva da frente com a régua. Eu faria da frente com esse azul aqui. Pronto. Fiz a minha base. Mas agora, você fala assim, Ah, Juliana, eu quero a minha base com pence. Como é que eu vou fazer minha base com pence? Vamos colocar a pence na cintura? Então, você vai colocar a sua pence na cintura. No caso aqui, vamos colocar 3 centímetros, tá? Seria o padrão menor, mas se quiser colocar 4, não tem problema não. Aí, eu venho e refaço a lateral aqui. Refaço a lateral aqui. Acho o meu entre seios, que é 25. Então, eu sei que é 12,5. Vem 12,5 para cá. 12,5 aqui em cima. E 12,5 aqui embaixo. Fiz aqui. Então, eu vou colocar 1,5 para cada lado. Ó, 1,5 para cá. 1,5 para cá. Na tabela, tá me falando que a minha pence da cintura lá à frente tem que ter 13 centímetros e as costas 15. Primeiro, vamos achar a altura do busto. Deixa eu ver, cadê a altura? A altura do busto 28. E vamos ver como é que isso vai encaixar com o que a tabela tá falando. Então, a altura do busto 28. 28 é aqui. É aqui onde que fica o mamilo para o tamanho 52. E a distância daqui até aqui, olha, tem mais ou menos 17 centímetros, tá? Então, se eu for fazer uma pence fundamental, ela teria 17 centímetros aqui. Tanto aqui, como aqui embaixo. Como aqui não tem mais papel, é para vocês entenderem. Olha, deixa eu ver se... Aí teria mais 17 aqui para baixo. Mas como meu papel acabou em 15, vai morrer em 15. É só para exemplificar só mesmo. Então, eu sei que a minha pence fundamental crua tem 17. Mas na tabela falou que a minha pence da cintura na frente tem 13. Então, você pode transformar essa da cintura em 13 centímetros. Por que ela fala 13? Porque às vezes você não quer fazer uma roupa que termine num mamilo. Então, você vem aqui com a tabela, marca 13 e vem e refaz aqui a sua pence fundamental. Vem aqui embaixo, a mesma coisa, 13 e refaz. Toda pence, ela é espelhada. Se ela tem um tanto aqui, ela também tem que ter um tanto aqui. Olha, aí eu diminui. Ainda assim, tá perto do nosso mamilo aqui. Se quiser fazer um pouquinho menor ainda, você pode fazer um pouquinho menor. Não tem problema. Já da lateral, a tabela já dá outra coisa. A tabela fala que a pence do busto, ela é grande, ela tem 4 centímetros. Então, vamos fazer a nossa pence fundamental do busto. Eu desço sempre 3 centímetros aqui. E ele falou que ela tem 4. Então, ela tem 2 pra um lado, 2 para o outro. E faço ela... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Vermelha é modificação. Então, eu faço ela onde? Seguindo esse meu mamilo. Essa é a minha pence fundamental em verde. Mas nem sempre você vai fazer uma pence gigante dessa. A maioria das vezes a gente pega e coloca uma pence de 7 a 8 centímetros. Vou colocar 8 centímetros, que é a pence maior. Então, você vem e marca 8 centímetros aqui. E refaz a sua pence do tamanho que você vai usar na sua roupa. E você tem a sua base. Só que quando você for fazer esses 4 centímetros, não esquece que na frente você tem que colocar mais 4 centímetros aqui. Colocou mais 4 centímetros aqui, morreu aqui. Na frente tem que colocar mais por causa da pence. A pence já continua o mesmo valor, tá? Igual eu falei, aqui como tem pouco papel, não tem como fazer essa explicação. Mas é muito tranquilo. Aumentou, por exemplo, sua blusa é 60 centímetros. Precisa de uma pence de 4, igual a tabela tá falando. Então, a sua blusa na frente vai ter 64. E nas suas costas vai ter 60 normal. E isso é o que você precisa fazer. Aí, olha, eu tenho a minha modelagem frente e costas tudo junto. Pela tabela, você vê que não tem dificuldade com a cava. A nossa régua faz a cava certinho. Mas nem todo mundo tem esse tamanho de costas no tamanho 52. Tem gente que tem as costas menores. Então, com as costas menores, o que acontece? A cava fica menor, a curva fica maior e pode dar papo. Eu espero que mostrando pra vocês que com a tabela você consegue fazer qualquer tamanho nesse padrão de frente e costas que eu ensino aqui da parte do corpo. Você faz tanto pra pessoa magra quanto pra plus size. O que vai mudar é só o seu tino pra você entender que tabelado não significa que vai ficar totalmente exato no corpo da pessoa, tá? É só um padrão pra você seguir, pra você não ficar no escuro. Mas olha que bonito que ficou. E aí, vou esperar vocês no próximo vídeo extra. E vou trazer também do tamanho 54, eu acho que foi me pedindo, 54, 56. Que é a mesma coisa, só muda a tabela. E aí, vou trazer também do tamanho 54, 56.